O jogo aqui ele vira muito rápido, então eu vou de uma pessoa que eu adoro demais para uma pessoa que nesse momento eu não consigo engolir. Então eu vou falar diretamente nos olhos do Christian que foi como eu preferi conversar hoje à tarde com você. Então eu vou conversar direto com ele, Tadeu. Primeiro ponto, Christian. Eu nunca me aproximei de você para saber do jogo do grupo. Você sabe disso. Vou usar um exemplo bem próximo. Quando eu te falo que num possível contra-golpe o Gaga te puxaria, eu poderia ter perguntado. Como eu te perguntei, a Kate salva? Você disse que talvez ela te salvaria. E eu poderia ter lançado uma segunda pergunta. E se for num troca, quem que ela coloca? Aí você poderia ter dito. Eu, a Larissa, ter dito outro nome. Mas não era do meu interesse saber do jogo de ninguém. Eu nunca fiz um pacto com você sobre o jogo. Isso foi rolando naturalmente. Você nunca teve nada para me oferecer de jogo. Vocês são minoria. Você não era líder. Quando você era anjo, você daria para o seu grupo porque você estava jogando em grupo. Você não tinha poder coringa. Você não tinha nada para me oferecer de jogo. Nada. Simplesmente eu vi que você ficava sozinho na casa e que você não se sentia confortável dentro do seu grupo. Que era sobre isso que a gente falava de jogo. Era isso. O quanto você não se sentia confortável em estar dentro do seu grupo. Então você não tinha nada para me oferecer. E eu vou repetir o que eu disse ali para você. Eu só queria a pessoa do Christian. Eu não queria mais nada. Só queria te trazer para perto. E se eu pudesse, te levaria para o grupo. E se o grupo não te quisesse, aí era com eles. Mas era o que eu queria naquele momento. Então é por isso que hoje eu não consigo engolir. Porque eu confiei em você. Eu escolhi. Foi uma escolha minha. Eu escolhi confiar em você e não tive essa troca de volta. E saí como traidora dentro do meu grupo para tentar te salvar porque eu simplesmente gostava de você e queria você perto. Era isso. Então hoje, se eu volto, Christian, por Deus, a tua vida não vai ser fácil aqui dentro. Porque eu quero que você vá do céu ao inferno. Como eu fui de ontem para hoje. De imaginar quando eu confio em você. E você devolve me dizendo que eu sou falsa. Que eu não sou confiável. Que eu sou leve trás. Sendo que nós só conversamos de duas situações. Do anjo do black que você chegou e já me contou. Quando eu te conto que o Gaga te contra-golpearia se assim fosse. E quando nós começamos a contar. Por exemplo, seis pessoas votam no Gabriel. Quatro não. Oito votam na Bruna. Dois não. Sete votam no Fred. Três não. E nunca te dei nenhum nome.